Estamos de volta com o Vale Urgente. Leio a mensagem aqui hoje, desculpe, mas programa curto demais, né? Tony, aquele abraço. O meu nome é Nath, aqui de Lorena, viu? Manda um abraço pra gente aí. Eu acho que o ser humano precisa ter mais gratidão, viu? Precisa ter mais gratidão para com o ser humano, um com o outro, né? Pois é. Tá na hora de dar um recado importante aqui pra você que ligou o seu televisor agora, né? A gente vai dar a solução pra você sair das filas do SUS. E olha, preste bem atenção. Quem precisa passar por médicos e pagar um preço justo, que cabe no seu orçamento, a dica tá aqui. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perde tempo não, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora de jeito nenhum. É uma empresa séria. Eu confio e por isso anuncio aqui no programa. Para fazer o que a gente faz aqui, para falar o que eu falo aqui, o sujeito tem que ter caráter. Vergonha na cara, inclusive. Positivo, Tony. Porque senão o cara põe o rabinho entre as pernas e não fala o que a gente tem coragem de falar aqui. Está na hora de ir embora. Se você não quer virar notícia, é simples. Não cometa crime. Eu volto amanhã. E aí E aí E aí